Olá, Etan e Pequeno Etan! Querem conhecer diferentes animais e saber onde eles vivem? Legal! Vamos! Hoje temos um jogo da memória só de animais pra vocês brincarem. Vocês têm que combinar um animal com o lugar onde vocês acham que ele vive. Vamos brincar? Muito bom! Então vamos ver a primeira carta. É um macaco! Onde você acha que o macaco vive, Etan? Na floresta! É isso mesmo! Os macacos têm braços fortes pra subir nas árvores na floresta e um rabo pra ajudá-los a se equilibrar. Agora é a sua vez, Pequeno Etan! Qual animal será que tem nessa carta, hein? Um peixe! Onde você acha que o peixe vive, Pequeno Etan? No mar! Muito bem! Os peixes têm caudas pra ajudá-los a nadar no mar e eles conseguem respirar embaixo da água. Quer pegar mais uma carta, Etan? Vamos ver qual é o próximo animal. É um pássaro! Onde você acha que os pássaros vivem, Etan? No céu! Os pássaros têm asas pra poderem voar no céu e depois eles param nas árvores. Ah! Vejam, Etan e Pequeno Etan! Tem mais uma foto aí! E é de um parque! O animal vocês acham que vive no parque, hein? Vocês não sabem? Vamos virar a carta dos animais pra ver? Olha! É uma foto de vocês! Vamos ver os animais de novo? Macaco Peixe Pássaro Vocês mandaram muito bem! Até mais! Tchau! Yuhuuu! Olá, pessoal! Vocês parecem bem animados hoje! O que estão fazendo? Yuhuuu! Yuhuuu! Noni nama! Ah! Amanhã começam as aulas do segundo semestre? Que legal! Boa pergunta, Pequeno Etan! Do que você precisa pro seu primeiro dia de aula? Vamos descobrir juntos! Tudo bem! Pra começar, precisamos de algo pra levar nossas coisas! Alguma sugestão? É isso mesmo! Precisamos de mochilas! Etan, você pode pegá-las? Perfeito! Mas vamos precisar de algo pra ler! Isso é fácil, né, Pequeno Etan? Você tá certo! Vamos precisar de livros! Você pode pegá-los? Aham! Agora já temos os livros! Mas ainda precisamos de mais coisas! Tem alguma ideia? Algo pra escrever? Que ótima ideia! Então nós precisamos... De lápis! Vamos pegá-los! Ah! Agora tem mais alguma coisa que precisamos? Certinho, Pequeno Etan! Ao estudar matemática, você pode precisar de algo pra medir e também desenhar linhas retas! E como isso é chamado? Uma régua! É isso mesmo! Você pode pegar uma pra você e uma pro Etan? Então todo esse planejamento deixou vocês com fome? Haha! Na verdade precisamos preparar algo pra comer amanhã mesmo! O que gostariam de comer? Sanduíches? Hum! Muito bem! Você pode pegá-los? Haha! Perfeito, pessoal! Agora já temos tudo o que precisamos! Vamos arrumar nossas mochilas! Ah! Legal! Vamos começar com os livros! Um livro em cada mochila! Agora devemos pegar algo pra escrever! Etan, onde estão os lápis? Nome, mãe... Ah, certo! Eles já estão nas mochilas! Nós também precisamos de algo pra medir! Vamos colocar as réguas nas mochilas! Por fim, não queremos ficar com fome na escola! É melhor levarmos alguns sanduíches! Muito bom, pessoal! Vocês estão prontos pro primeiro dia de aula! O que, pequenetã? Haha! É isso mesmo, pequenetã! Tem a hora do recreio na escola! Querem treinar isso também? Ah! Ok, então! Vamos parar um pouco e descansar antes de ir pra escola amanhã! Tchau, pessoal! Até a próxima! Olá, Etan! Como vai? Legal! Quer aprender as formas hoje com os blocos do Lego? Sim? Que demais! Então vamos! Esses são os blocos, Etan! Eles são mágicos e têm diferentes formas! Sua tarefa é adivinhar qual forma vai aparecer! Tá pronto? Ok! Vamos começar! Que forma é essa, Etan? É isso mesmo! É um quadrado! Ok, Etan! Agora aperta esse botão e olha só o guindaste! Isso foi divertido, né? Ok! Vamos ver a próxima forma! E aí está! Qual o nome dessa forma, Etan? Tá certo! É um triângulo! Você está indo muito bem, Etan! Vamos para o próximo! E que forma é essa, Etan? E que forma é essa, Etan? Você está animado para adivinhar qual a próxima forma? Eu imaginei mesmo! Então, que forma é essa, Etan? Uma pirâmide? Acho que essa não é a resposta certa, Etan! Tenta de novo! Sim, Etan! É um losango! Muito bem, meu amigo! Legal, Etan! Nós conhecemos muitas formas legais hoje! Vamos lembrar! Isso foi muito divertido, né? Até a próxima, meu amigo! Olá, Etan! Como vai? Quer brincar no zoológico e aprender as flores com a gente? Ótimo! Então, vamos brincar! Escolha a cor certa do leão nessa seça, Etan! Você está certa, Etan! O leão é marrom! Ah! Agora, escolha a cor certa da girafa na seça, Etan! Certinho! A girafa é laranja! Escolha a cor certa agora do pinguim na seça, Etan! Hum! Você acertou de novo, Etan! O pinguim é azul! Hum! Hum! É isso mesmo, Etan! O elefante é roxo! Demais, Etan! Você conheceu muitas cores hoje! Vamos resumir? Hum! 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 Nos divertimos muito hoje! Até a próxima, meu amigo! Olá, Ethan! Como vai? Quer brincar e ainda aprender as formas com a gente? Legal! Então vamos brincar! Vai pro meio do parque, Ethan! Encontre os monstrinhos amigos Combinando as formas com os objetos encontrados no parque Qual é a primeira forma, Ethan? O triângulo Agora, encontre o objeto que tem um triângulo Muito bem, Ethan! Você encontrou o triângulo dos monstrinhos Qual a próxima forma? O círculo Agora, encontre o objeto que tem um círculo nele Não, mamãe Não, mamãe Não, mamãe Isso foi muito legal! Vamos brincar mais! O quadrado! Agora, encontre o objeto que tem um quadrado nele Vamos brincar mais! Qual a próxima forma, Ethan? O octógono Agora, encontre o objeto que tem um octógono nele Que demais! Vamos continuar brincando Qual é a última forma, Ethan? O retângulo Agora, encontre o objeto que tem um retângulo nele Mino, mamãe Ah! Mino, mamãe Hum! Ah! 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 Muito bem, Etan! Você conheceu muitas formas hoje! Vamos resumir? Triângulo Círculo Quadrado Octógono Retângulo Nos divertimos muito hoje! Até a próxima, meu amigo! Olá, Etan e Pequeno Etan! O que estão fazendo hoje? Ah, vão correr na neve! Querem que eu comece a corrida pra vocês? Ah, sim! Certo! Em suas marcas... Preparar... Vai! Para, pessoal! Etan, você não pode dirigir desse jeito! Isso pode ser perigoso! Ok, tudo bem! Então vamos voltar! Tudo bem! Em suas marcas... Preparar... Vai! Pequeno Etan, você pegou um atalho! Então para já o seu trenó e espera o Etan chegar até aqui! Preparar, Pequeno Etan... Vai! Pessoal, calma! Calma! Então vocês querem saber quem ganhou, né? Mas vocês se lembram do que é o mais importante no esporte? Não, não é ganhar! É ser um bom esportista! Isso significa ser bom com seus adversários e, acima de tudo, se divertir! Ótimo! Agora, por que vocês não vão pra casa pra ver se o Papai Noel já passou por lá com seus presentes de Natal? Ah, Feliz Natal pra vocês também, meus amigos! Até a próxima! Oi, amigos! Que lindo dia pra levar seus barcos pra um passeio! Você quer apostar corrida com o Pequeno Etan pra ver quem tem o barco mais rápido? O que você diz, Pequeno Etan? Ok, vamos ver! Quem der a volta primeiro na boia vermelha e depois voltar mais rápido ganha! É justo pra vocês? Uhul! Tudo bem, então! Em suas marcas... Preparar... Vai! Uhul! Parece que o Pequeno Etan teve um começo melhor, mas é uma longa corrida! Gente, olha! Vocês têm que passar entre essas bandeiras azuis! Ah, não! Você precisa voltar, Pequeno Etan! Vai rápido, Pequeno Etan! É a reta final! Agora vocês têm que passar entre essas bandeiras verdes! Nossa! Vocês dois ganharam! Essa corrida não poderia ter um resultado melhor! O quê? Uma nova corrida? Então, é isso mesmo, Pequeno Etan? Em volta das árvores e das montanhas? Só que nas quatro rodas agora? Haha! Esse é o espírito da coisa! Tchau, amiguinhos! Tchau, pessoal! Vejo vocês em breve! Olá, Etan! Como vai? Quer brincar e ainda aprender a cor laranja com a gente? Legal! Então, vamos brincar! Encontre os objetos escondidos no parque que são na cor de laranja! Muito bem, Etan! Você encontrou uma flor laranja! Hahahaha! Vamos encontrar outra coisa escondida que seja laranja! A abóbora é laranja! Isso foi bem legal! Vamos brincar mais! Oh! As cenouras são cor de laranja! Hahahaha! Vamos encontrar outro objeto laranja! Você encontrou um pirulito laranja! Oh! Ah! Yahuuu! Muito bem, Etan! Você conheceu muita coisa na cor laranja! Oh! Vamos resumir? Hahahaha! A flor é laranja! A abóbora é laranja! A cenoura é laranja! O pirulito é laranja! Nos divertimos muito hoje! Até a próxima, meu amigo! Yahuuu! Oi, pessoal! Vocês sabem como curtir um dia de verão! O que foi, pequenetã? Ah! Ah! Você quer saber por que até alguns meses atrás estava nevando e agora de repente ficou quente e seco? É por causa do que chamamos de estações! Há quatro delas e toda estação tem seu próprio clima! Querem saber o nome da estação que traz toda aquela neve? É o inverno! No inverno costuma fazer muito frio e pode até nevar! E vocês ainda podem andar de trenó pelas colinas, como sempre fizeram! Querem saber agora qual estação vem depois do inverno? Vou dar algumas dicas! Pode ser que chova um pouco, mas costuma ser mais quente que o inverno! É uma estação perfeita para plantar árvores e ver lindas flores! Certinho, pequenetã! É a primavera! Assim como quando plantou aquelas árvores! Eu acho que você sabe qual estação vem depois, certo? Você está certo! É o verão! É a época do ano quando o clima costuma ficar mais quente e seco! O que vocês podem fazer no verão, então? Claro, jogar futebol! Assim como fizeram hoje! E o que mais? É isso aí! É uma delícia pescar no verão! Bom, e depois do verão, temos mais uma estação, que é o outono! No outono, vocês podem brincar com as folhas que caem! É também a estação ideal para muitas colheitas ou para escolher sementes, frutas... Então, pessoal, vamos resumir o que aprendemos! Vamos começar com a estação quando você plantou árvores! Como ela é chamada? Muito bem, pequenetã! É a primavera! E depois da primavera, vem a estação que estamos tendo agora! Verão! É isso mesmo! E depois, colhemos frutas e brincamos com muitas folhas! Certíssimo! Nós fazemos isso no outono! E finalmente temos a estação que tem neve e o Natal! É o inverno, tá certo! Muito bem, meus amigos! Agora eu vou deixar vocês voltarem a brincar! Aproveitem esse maravilhoso... Dia de verão! Exatamente! Tchau, pessoal! Até a próxima! Oi, Etan! Olá, pequeno Etan! Tá gostoso jogar futebol? Legal! Belo chute, Etan! Você está ganhando agora! Muito bem, pequeno Etan! Agora cada um tem um gol! O que você está pensando, Etan? Ah, você quer saber quantos gols fariam se estivessem jogando no mesmo time? Muito bem! Vamos descobrir! Boa ideia! Vocês podem usar essas bolas! Agora, me mostra como você marca um gol desse! Que ótimo chute, Etan! A bola balançou as redes! E agora, o pequeno Etan vai marcar um gol também! Então é hora de você me mostrar como se faz isso! Que belo gol, pequeno Etan! Olha só! Agora já podemos contar quantos gols vocês marcaram juntos! Vamos lá, então! Um! Dois! Tá certo! Juntos! Vocês marcaram dois gols! E aí, Etan! Espera até que tudo esteja pronto! Ah! Então você acabou de fazer isso pra ver quantas bolas teriam agora? Ok, pessoal! Vamos contar novamente! Uma! Duas! Tá certo! E o que vem depois do número dois? Depois do dois, vem o três! Vamos ver se você pode me ajudar com uma questão complicada! Nós temos três bolas, certo? Então nós tiramos uma daí! Quantas bolas tem agora? Uma! Duas! Certinho! Muito bem, amiguinhos! Vamos repetir isso! Primeiro fizemos um gol e depois marcamos outro! Nós fizemos... Quantos gols? Dois! Muito bem, pequeno Etan! Um mais um é igual a dois! Então o Etan marcou outro gol, certo? Quantos temos então? Certo, Etan! Tivemos três gols marcados! Porque dois gols mais um gol é igual a três gols! Ok, pessoal! Vamos voltar ao jogo! Tchau, Etan! Tchau, pequeno Etan! Vocês foram muito bem! Tchau, tchau! Obrigado.